É preciso fazer uma canção, um trato, uma entrega, uma doação É preciso a chuva escura, a noite, a solidão É preciso tudo agora, um dissabor, uma vitória, uma confissão A voz de um instrumento e a tua mão, que nos faça acordar Sim, meias palavras não bastam É preciso acordar, é preciso mergulhar mais de mil pés Onde Netuno traça o rumo das marés É preciso acertar a direção dos pés Quando os velhos caminhos se esgotam Os tempos não voltam, não voltam Não, quantos velhos caminhos se esgotam Os tempos não voltam, não voltam É preciso alcançar outra estação Mesmo com sono, mesmo cansado, solto como um cão É preciso sol, a rua, a tarde, a multidão É preciso atravessar lá fora Um corredor, um rio da história, uma revolução O caos de uma palavra nova, um sim ou não, que nos faça acordar Sim, meias palavras não bastam É preciso acordar, é preciso mergulhar mais de mil pés Onde Netuno traça o rumo das marés É preciso acertar a direção dos pés Quando os velhos caminhos se esgotam Os tempos não voltam, não voltam Não, quantos velhos caminhos se esgotam Os tempos não voltam, não voltam A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não vou viver Não vou viver